Pessoal, tem uma decisão do STF, que é uma decisão bastante complicada, que tornou o crime de injúria racista e homofóbica imprescritível e inafiançável. Vamos entender o que isso quer dizer e por que isso é uma coisa bastante séria. Essa notícia foi sugerida por Supremo Tribunal do Ancapistão, Cauã Henrique, servidor público do Ancapistão e Bruno Bagatini. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, veja, ninguém aqui gosta de injúria racial ou injúria homofóbica. Lógico que são coisas terríveis. Ninguém deveria falar esse tipo de coisa. É um absurdo completo. Porém, essa decisão do STF é extremamente preocupante porque ela, na verdade, cria uma lei nova. Exatamente a mesma crítica que foi feita quando o STF equiparou a homofobia ao racismo pode ser feita aqui. O STF não existe para criar leis. Ele está criando uma lei. Ele está criando uma norma jurídica totalmente do zero, sem nenhuma base, sem nenhuma indicação na Constituição. Eles estão criando uma norma jurídica nova. E qual é o problema disso? O problema disso é que o Congresso é quem deveria fazer as novas leis. É o Congresso que deveria fazer isso. E por que o Congresso tem esse poder? Porque ele é eleito pelo povo. O povo escolhe. Se um deputado começar a criar leis absurdas, leis sem sentido, em tese o povo não vai querer mais votar naquele cara. Vai tirar aquele cara de lá. Então eles respondem perante ao povo por essas decisões legais que eles tomam, pelas leis que eles criam, pelas coisas que eles incluem na Constituição. Nas leis do Brasil. Então esse deveria ser o mecanismo da democracia. Quem tem voto, cria lei. O STF, a justiça, o máximo que ela pode fazer é interpretar a lei. Ela não pode criar uma lei do zero, como esse caso, dizer que racismo equivale à homofobia. Isso não tem lugar nenhum nisso da lei. Eles estão realmente criando uma coisa nova. E agora, de novo, disseram que a injúria racial... Porque, veja, existem dois crimes totalmente independentes. Está no Código Penal Brasileiro. Um deles é o racismo. Que é quando você faz declarações contra uma raça em geral. Você deprecia pessoas de uma raça em geral em alguma forma de comunicação. Outra coisa diferente é a injúria racial. Injúria é aquele crime em que você xinga alguém. Você fala uma palavra feia para uma pessoa. E injúria racial é quando você ofende essa pessoa usando justamente um termo depreciativo ligado à cor dela, à raça, enfim, a esse tipo de coisa. Então, são dois crimes diferentes. Uma coisa é você dizer que determinada raça é de determinada coisa, então é inferior ou sei lá o quê. Isso é racismo. Outra coisa é você virar para uma pessoa e falar para ela, olha só você, a não ser que é lá querendo ser depreciativo com relação à raça. Então, são dois crimes diferentes. E o que acontece é que o crime de racismo é imprescritível. O crime de injúria racial, não. Por quê? Porque a ideia da injúria racial não é que a pessoa quis denegrir toda uma raça, todo um conjunto de pessoas. Ela quis apenas ofender uma pessoa particular, mas usou um termo que é realmente repugnante, é um termo que não se deve usar. Então, existe realmente uma punição maior ali na injúria racial do que na injúria normal. Então, se você for xingar uma pessoa, xingue ela de um termo que não seja associado à raça, religião, cultura, esse tipo de coisa. Enfim, eu não preciso dizer para vocês que do ponto de vista da ética libertária, nada disso faz sentido. A ética libertária defende que a liberdade de expressão precisa ser absoluta. Você deve ter o direito de falar o que você quiser e ninguém tem o direito de não ser ofendido. Agora, mesmo do ponto de vista legal, isso é um problema. Por quê? Porque o que o STF falou? Que a injúria racial equivale ao racismo. E como o racismo é imprescritível, portanto, a injúria racial também o é. O que significa ser imprescritível? Significa que, não importa quando essa injúria racial tenha sido feita, a vítima pode entrar na justiça exigindo que você sofra uma pena por aquela injúria. E aí você corre o risco de ter aquela situação em que o cara pega um tweet que você fez quando tinha 12 anos de idade, que falou uma besteira qualquer num joguinho e coisa e tal, e pega aquilo ali e fala, não, agora eu quero processar esse cara porque ele falou isso no joguinho há 25 anos atrás, quando ele tinha 12 anos de idade. repara o problema da coisa. Prescrição é uma parte fundamental do direito, porque justamente entende-se esse tipo de coisa. O tempo passa, os costumes passam. Coisas que se falava tranquilamente em 1700 e alguma coisa, hoje em dia são realmente coisas tabus, são coisas não aceitas pela sociedade. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quem sabe o que vai ser o padrão social então. Então seria irresponsável você punir uma pessoa tão atrás ou com uma diferença tão grande de tempo. A questão toda é que justamente a esquerda virou extremamente moralista, virou um grau de moralismo muito acima da direita, é muito curioso isso, você vê o quão moralista tem se tornado a esquerda, ela não quer que as pessoas deslizem nada nesses quesitos que ela coloca. Na verdade o que eles querem é o controle, porque acabam gerando tantas situações em que você pode ser condenado, que você acaba podendo ser condenado por qualquer coisa. Basta alguém te acusar para você ser condenado. Então isso é um problema sério. Agora, de novo, qual que é o grande problema aqui? O problema aqui é que não foi o legislador, que é aquele cara que foi eleito para votar, que responde com o mandato dele, frente aos eleitores, frente à população brasileira, que decidiu tornar a injúria racial imprescritível. Não, foram juízes. Juízes que podem ter boa intenção e coisa e tal, mas estão fazendo errado, porque não é dessa forma que funciona a democracia. Se você não tem os freios e contrapesos, você acaba perdendo toda a lógica. No final das contas, a gente está acontecendo aqui. O Brasil está virando um país governado por uma oligarquia que é inimputável de nada. Ninguém pode nada contra os membros do Supremo e eles mandam em tudo, eles fazem tudo o que eles querem. Está virando um reino absolutista isso daqui, com pessoas ali que são colocadas e não podem ser tiradas, não são votadas, não passam pelo crivo popular, e ultimamente você não pode nem criticá-las, porque se você criticar muito, você sofre a força da lei em cima de você. Olha o absurdo. A gente está caminhando exatamente para o reinado dos onze. O reinado absolutista dos onze magníficos. Eles fazem o que quiser, eles criam as leis, eles implementam as leis, eles mandam em todo mundo, e se você achar ruim, você é preso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.